As obras do artista belga Maurice Provisor tem como influência um de seus mentores, Marc Chagall. Conheça um pouco mais sobre essa figura com uma grande história de vida com o nosso repórter Felipe Gerstein. Um estilo de vida sofrido, retratado em várias cores, dividido por vários países, como Brasil, Bélgica e Israel. Isso é um pouco da obra de Maurice Provisor, que está em exposição aqui na Hebraica. Hércules Bergier, curador da obra, parente do Maurice Provisor, sogro dele inclusive, e vai contar um pouquinho para a gente de toda essa exposição, das esculturas, dos retratos, dos quadros. Em Israel ele começou essa trajetória de pintor, fez a primeira tela lá, encontrou o Marc Chagall lá, que aconselhou ele a ir para a Bélgica, se especializar, estudar arte, história da arte, estudar pintura. E aí começou, ele estudou na Bélgica e depois veio para o Brasil. E no Brasil, eu acredito, e ele falava muito para mim isso, que todas essas cores ele conseguiu colocar na pintura dele por causa do Brasil. 64, final de 64, por causa da ditadura, ele voltou para a Bélgica. A pintura dele é muito judaica, 70, 80% das telas tem a ver com o judaísmo, né? Mas a influência da Bélgica, a influência do Brasil na pintura dele se vê. E ele retrata em cada quadro certas situações da vida dele, com todo esse colorido. Mesmo passando um montão de coisas, ele consegue exprimir uma coisa bonita. Essa daqui foi a primeira tela que ele fez no kibbutz, chamado Mishmara Emek, em 1954. E dessa tela resultou todas as outras telas. Então, aqui retrata praticamente tudo, desde o começo de Jerusalém até os dias de 54, né? Aqui nós temos uma tela que é o jovem Rabino, né? E aí nós vemos bem a caricatura do Rabino, com cores e tudo, que são vibrantes. Ele queria popularizar, ele não queria elitizar a pintura. Ele queria popularizar, ele queria que todo mundo, sabe, pudesse ter alguma coisa dele. Então, ele era uma pessoa, assim, bem democrática. E se você quiser conferir um pouco mais da exposição, fica aberta até o dia 28 de fevereiro, de terça a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto